Shopping dos Brinquedos, onde a criançada faz a festa! Com o mesmo ideal do Shopping 10, o Shopping dos Brinquedos te oferece uma completa linha de brinquedos, artigos para o lar e uma papelaria completa para apoiar os estudos de seu filho ou o seu escritório. Se você quer presentear e com economia, vem comprar com a gente! Descontos de 10, 20 e até 30% com parcelamento de até 5 vezes sem juros no cartão. Shopping dos Brinquedos. Aqui você encontra o que procura com preços que cabem no seu bolso. Em Pervedouro, a Rua Oswaldo Fernandes, número 77, Centro. Visite nossa loja!